Música Use o cupom FITFOOD20 para 20% de desconto em produtos Power Foods FITFOOD começando galera a receita de hoje Sequilhos Fit Se liga aí E os ingredientes são Seis colheres de sopa de amido de milho ou polvilho doce Uma colher de sopa de adoçante Meia colher de sopa de manteiga sem sal Um ovo inteiro Uma pitadinha de sal galera E eu vou colocar opcionalmente baunilha E galera já sei que vai ter gente que vai chiar aí falando que eu estou usando manteiga sem sal Sim é porque a minha manteiga aqui acabou Mas também aí se você não quiser usar manteiga sem sal Pode usar o óleo de coco à vontade beleza E o amido de milho galera se vocês quiserem testar com outra farinha Fique à vontade tá Não sei se vai dar a mesma textura Com o amido eu sei que dá certo Então bora lá para a receita E no modo de preparo vamos começar com os ingredientes secos Já viram aqui né que o adoçante em pó faz aquela bagunça O sal eu vou colocar uma pitadinha literalmente tá galera metade Pronto Vou colocar aqui nossa manteiga Eita E o ovo E agora é só misturar Bom galera como vocês viram aí ficou meio líquido né Por quê? Porque o meu ovo é muito grande Simplesmente assim Então vou colocar um pouquinho mais aqui de amido de milho Para chegar no ponto da massa que a gente quer Bom galera esse é o ponto que a gente quer chegar Tá vendo por quê? Porque a gente vai fazer uma bolinha com ele Então é esse o ponto aqui ó Bom galera em uma forma untada vamos fazer umas bolinhas aqui E dar formato para o nosso sequeiro beleza? Feito isso uma dica aqui ó com o garfo Vem cá para vocês verem Vamos dar uma macetadinha nele aqui ó Só para né ficar bonitinho Para cozinhar mais rápido Forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 30 minutos Mas fique de olho E galera estão prontos nossos sequilhos fit totalmente lindos Galera deixei por 20 minutinhos Deu uma queimadinha embaixo mas era esse o ponto que eu queria Quem quiser mais branquinho Diminui um pouco a potência do forno ali Que tá tudo certo beleza? E vamos para a melhor hora e ver se tá bom de verdade isso aqui né? Vamos lá Ó vamos ver se tá com a textura de uns sequilhos Vem comigo Ó Bom Textura tá e o sabor Hum Hum Galera Meu Igualzinho É a coisa mais fácil Que de vez de comprar esses sequilhos no mercado É cheio de conservantes Cheio de coisa ó meu Facinho de fazer isso Faz rapidinho E é gostoso pra caramba Ou melhor É top Hum É seco meu irmão É sequilho né É seco É bom tomar com leitinho galera Meu café da manhã agora Vai ser com leitinho aqui E o gato tá muito doido E é isso galera Vou encerrar aqui pra vocês Fazer meu frappuccino Que vocês já sabem Já tem aqui no canal Que é o que? É o whey Cafézinho Uma água Um pouquinho de gelo Top demais Delícia Vou tomar aqui com o meu café da manhã Com o meu sequilhos fit Gostou do vídeo? Já deixa aquele like Se inscreve aqui embaixo Pra não perder mais nenhuma receitinha Acompanha nossos vídeos aí do casamento Que tá top demais E volto depois É possível enxergar o que está por trás do riso O que que resta uma pessoa que não nasce bonita? Ser engraçado Você não se acha bonita Eu não me achar bonita não é o problema O problema são os outros me acharem fina